Se suena! Se suena! Estou arrepentido e até me lastimado No meu coração lido e o meu amor morado E é que eu te necessito para vir e marcar a vida Oh amor, aprovechando a minha vida Eu vou sentar-me E é que eu me llevo dentro de minha alma e da minha sangria Sim, amor, que me existiria, é que eu te necessito para vir e marcar a vida E é que eu te necessito para vir e marcar a vida Estou arrepentido e até me lastimado No meu coração lido e o meu amor morado E é que eu te necessito para vir e marcar a vida Sim, amor, que me existiria, é que eu te necessito para vir e marcar a vida Sim, amor, que me existiria, é que eu te necessito para vir e marcar a vida